Jé, ora, o Brasil, a nossa história, inclusive recente, é fértil de exemplos, de manipulações de dados oficiais que medem produto interno bruto e mesmo a inflação. Ainda recentemente, para não ir muito longe, para não me referir à famosa inflação do chuchu, ainda recentemente, o ministro Mântega tentou excluir, expurgar do índice inflacionário o custo dos transportes, o aumento do custo dos transportes. O Senado se lembra disso. Sua Excelência recuou diante da indignação geral. Mas isso, nós não estaremos a salvo de que isso volte a acontecer novamente. Ora, o que faz o governo, com o apoio da sua maioria, exclui a política, a deliberação parlamentar com expressão da política, da fixação de um dos parâmetros mais importantes da política econômica. A nobre senadora que preside essa sessão é membro do PCdoB. Ela seguramente deve ter lido, como eu li também na minha mocidade, um livro de Frederico Engel chamado Antiduring, que foi traduzido aqui com o título de Do Materialismo Dialético e Do Materialismo Científico. Ora, neste livro, During, traçando um panorama de uma utopia, ele que me perdoe o termo, do que seria o comunismo, ele vislumbra uma sociedade sem classes, sem exploração, da prosperidade pelo trabalho criativo dos homens desatado dos laços de submissão do capital e diria o Estado não será mais necessário e, portanto, a política não será mais a administração dos homens e, sim, a administração das coisas. Ora, isso talvez pudesse ser possível, pudesse acontecer numa sociedade utópica comunista. Mas, num país de muita desigualdade, como o nosso, para os trabalhadores mais pobres, fora da política não há salvação. E o PT e os seus aliados querem excluir a política da definição do salário mínimo. É disso que se trata. É disso que se trata. Não vou esgrimir argumentos constitucionais. No fundo, o que se trata, se trata-se disso. Calar a voz do Parlamento, tirar a oportunidade das centrais sindicais, saindo da sua letargia habitual e, pelo menos uma vez por ano, se lembrar, e a maioria delas se lembrar, porque algumas são corretas e decentes, se cumple o seu trabalho, se lembrar de que tem alguma conexão com o mundo dos trabalhadores e partir para a luta para a valorização do salário mínimo. É isso que se quer, é com isso que se quer acabar.